E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou no dia de ontem o programa Terra da Gente, programa esse que é voltado para a reforma agrária no país, que tem como objetivo definir terras que podem ser destinadas a agricultores familiares. A expectativa do governo é de que o programa ajude na resolução de conflitos agrários e aumente a produção de alimentos. Até o fim do mandato de Lula, a meta é atingir 295 mil famílias, sendo 74 mil assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes de assentamento existentes. Segundo o presidente, a medida é uma forma nova de enfrentar um problema velho no país. Ele disse que pediu ao ministro Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam da terra em cada estado e também com o INCRA nos estados, para que se possa ter noção das terras que podem ser disponibilizadas para assentamentos no país. A gente destaca que o lançamento do Terra da Gente acontece em meio ao Abril Vermelho, movimento dos trabalhadores rurais sem terras, que já contabiliza 24 invasões neste mês. A ocupação acontece em 10 estados e também no Distrito Federal. As invasões acontecem em Sergipe, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e também o Distrito Federal. Os atos movimentam as cinco regiões e já alcançam, como a gente disse há pouco, 14 estados e as ações também incluem a Assembleia Popular no Maranhão, um acampamento em Maceió, além de audiências do INCRA em Santa Catarina, Marcha na Bahia e acompanhamento pedagógico no Pará. Entre as áreas que estão sendo ocupadas pelo MST estão uma área de pesquisa da Embrapa e também da Comissão Executiva do Plano de Lavouras Cacaueira, ambas ligadas ao Ministério da Agricultura, portanto, terras do governo federal.